E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? Você sabe, Al? Você não deve ser tão impressionante que você está ficando louco e você não sabe o que? Você sabe, Al? Eu acho que seria bom se fosse para o futebol. Não interessa. Eu odeio futebol. Mas você sabe, eu sou a futebol. E você é um 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 futebol. Você não está ficando com a futebol. Mas você sempre tem que me. Porque eu sou um futebol. E você é meu futebol. Agora, eu vou ser um futebol. Eu quero ser um futebol. Eu quero ser um futebol. Eu quero ser um futebol. Meu pai de casa, você ganha um milhão de dólares. Você o que? Um milhão de dólares! Com isso, eu consegui me um mansion, e dois Bugatis, e um monte de gold! Então eu posso comprar um dos Bugatis? Sua, mano! Eu vou ter Bugatti rascos all the way down the street, com no cops stopping nós. É muito legal. E eu posso também usar meus caminhos? Eu posso usar meus caminhos? Eu posso usar meus caminhos? Eu não me importe, porque nós precisamos ter maids cleaning up our footprints. Mas agora, se nós ainda estamos pauvendo, get os caminhos da corpidão, Eu posso usar meus caminhos, eu posso usar meus caminhos, eu posso usar meus caminhos. Você pode me dar uma luz, você pode me dar uma luz, você pode me dar uma luz, mas eu não vou dar uma luz, mais eu não vou dar uma luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.